Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo pra vocês. Eu estou na pontinha da cadeira sim, porque tem um menino deitado aqui na minha cadeira. Um meninão gato chamado Enzo. Está aqui na minha cadeira e não quer se levantar então pra gravar. Estou na pontinha da cadeira aqui pra vocês. Mas vamos lá, eu tenho duas coisinhas pra mostrar. Não, aliás, tenho muita coisinha pra mostrar, mas de duas lojas. Uma foi loja de R$1,00 e a outra foi comprinhas da China. Então vamos começar pelo R$1,00, que é a coisinha mais básica, mais simples. E foi R$1,00. Então a gente comprou esses saquinhos pra geladeira e freezer. Esses saquinhos botados, né, pra você guardar algumas coisinhas. Foi R$1,00 cada pacotinho desse. Pra se mexer, né, que é um botado com a minha presença. Né, coração? Aí compramos as toalhinhas. Tipo, não é um jogo americano, mas é... Você vai fazer um lanchinho, uma coisinha mais rápida, que não é almoço, não é jantar, você usa. Ou usa como centrinho de mesa também, fica legal. Tá? A gente comprou dois. Bem bonitinho. Ah, levantou, gente! Essa coisinha mais gostosa do mundo levantou. Aí eu comprei uma coisinha pra ele, a velhinha dos cinco aninhos, que ele vai fazer cinco aninhos e eu vou fazer um bolinho pra ele. Então eu comprei uma velhinha de cinco anos amarela. Pro gato Enzo. Tá aqui, tentando deitar de novo. Comprei uma correntinha. Comprei um jeitinho de São Jorge. Achei bem bonitinho. Comprei um real também. E vou ficar cheio de pelo, gente. Maravilha. Deixa aí, filho. Deixa aí. Minha mãe está ocupada. Aí eu comprei essa bandeja também. Foi um real. Achei muito bonita. Principalmente essa parte aqui, tipo, uma azulejo português, uma estampa mais assim. Aqui tem uma laranja, umas coisas sobre a laranja, mas bem bonitinho por um real. Talvez tem mais algumas. Ah, tem mais duas coisinhas aqui. Essa aqui é da minha mãe. Ai, filho, vai lá, meu amor. Aí eu comprei esse brinquinho. Esse não foi um real. Esse foi um e noventa e nove. Esse brinquinho de beija-flor. Achei muito lindo, muito a minha cara. Eu fui um e noventa e nove. Aqui está marcando cinco e noventa e nove, mas foi um e noventa e nove. E comprei um colar também de um e noventa e nove, que eu fiquei apaixonada. Sério, gente. Esse é o colar, eu acho que mais lindo. E olha o que eu tenho colar. Quem assistiu o vídeo do tour pelo meu quarto, viu o gaveteiro. Tem umas três gavetas que são só colares. Mas esse aqui eu adorei, eu achei tão lindo e pelo preço, falei, meu, eu tenho que levar. É um colarzinho de franjas. Aí você coloca, gente, ele fica muito lindo. É que aqui eu estou com o meu vestígio embordado, né? Então não vai aparecer. Mas quando você coloca ele numa roupa neutra, ó, num preto, num branco, fica lindo, 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 lindo. E foi um e noventa e nove, ó. Ele é simples, mas é lindo. Eu adorei. Foi um e noventa e nove também. Então isso foi de um real e um e noventa e nove. Agora eu vou mostrar tudo que chegou da China. Começando pela Silisponge. Eu já usei, já gravei um vídeo aqui pra vocês mostrando como que usa. Ah, então a Silisponge, que é a esponjinha de silicone. As duas esponjinhas de silicone, eu paguei dois dólares e quinze centavos. Nas duas, tá? Então foi dois dólares e quinze centavos. Quer saber se eu gostei, se eu não gostei, como que eu usei? É só clicar no vídeo que eu vou deixar aqui em cima, vai estar nos cards aqui. Você vai ver como que eu uso a Silisponge, se eu gostei ou não. Ok? Aí eu comprei uma coisa que eu achei interessante. Ai, gente, eu não sei nem porque eu comprei isso, mas eu achei legal. Vai dar China e tá baratinho. E a gente tá fazendo um banheiro na parte de cima de casa. Eu queria uma coisa diferente. Quando eu disse que eu ia comprar, comprei. Bom, vem nessa caixinha. Não sei se vocês já viram. Eu vou tentar mostrar aqui na figura pra vocês. É tipo um iluminador pro vaso sanitário. Tá, não tem utilidade, mas eu achei interessante. É a pilha. Ó, vou tentar colocar a pilha aqui pra vocês. Colocar a pilha. Daí ele liga a luzinha aqui. Encaixa direito, né? Ó, daí você coloca essa parte que fica do lado de fora. Essa aqui fica do lado de dentro do vaso. E dependendo do movimento, ela acende ou apaga. Se não queimou agora, tá bom. Ó, voltou a funcionar. Luzinha vermelha. Eu não sei como é que é o sensor aqui. Sei que ela funciona. Pelo menos tava funcionando, né? Tirar a pilha, porque esse não gasta. Pilha é uma coisa. Então, comprei esse aqui. Deixa eu deixar aqui na cama. Depois eu arrumo. Então, essa luzinha pro vaso foi 3 dólares e 36 cents. Ok? Aí eu comprei mais uma esponjinha. Esponjinha bem diferentinha. Essa ainda não agria, ó. Ela vem pro latirizinho. Tá? Tem que escuro esponjinha normal. Você aplica a maquiagem batidinhas. E tá com o cabinho pra segurar. Bem macia. Bem gostosa. Depois eu testo em algum vídeo aí com vocês. Ó. Tá bem molinha. Bem boazinha, assim, de aplicar. Acho que base, ó. Tá uma esponjinha. Essa esponjinha aqui foi 1 dólar e 35 cents. 1 dólar e 35. Tipo num cabuquinho de esponja. Tive quantinho comprei. Não sei. O que nós temos? Aqui eu também tenho uma coisa aqui. Eu comprei pro meu pai. Como vocês podem ver aí no canal, a gente gosta muito de ETs, UFOs, óbvios e tudo mais. Quem não conferiu, tem vídeo aí no canal. E eu comprei um binóculo pra ele. Cabu chegou hoje. Eu achei bem bonitinho. Tá? Vem uma... Vem nessa bolsinha. Vem uma flanelinha pra limpar. Vem uma sílica pra... Pra não criar amor. Caiu a flanelinha. Depois tem que pegar. E o binóculo. Gente, ele é muito bonitinho. Olha. Ele é pequenininho. Eu achei muito interessante. Eu não entendo disso. Mas... Pro meu pai. Made in Rússia. Que tá marcando que não é chinês. Que é da Rússia. Se é realmente da Rússia ou se é chinês. Eu não sei. Eu sei que eu comprei no site da China. E aí você vai regulando. E olhando. Ok? Eu não gosto muito disso. Mas eu comprei pro meu pai. Achei bem interessante. E foi 10 dólares e 30 centos. Tá? Então foi 10 dólares o binóculo. Achei muito legal. Certo? Agora vamos lá. Ah, chegou esse kit. Deixa eu pegar um papelzinho. Que são adesivos pra remover cravos do nariz. Eu já tenho aquele pretinho que passa. Você passa aqui no rosto. Eu acho que ele arranca mais os pelinhos do meu rosto do que cravo. E aí eu vou testar esse passo 1, 2 e 3. Comprei dois. Ó, são idênticos. Eu passo 1, passo 2 e passo 3. Um acho que ele delata os poros, se eu não me engano. O segundo ele gruda nos cravinhos e tira. E o terceiro é pra tipo dar uma refrescada. Pelo que eu entendi, é isso, tá? E dele foi... Deixa eu ver aqui. E o removedor de cravos foi 75% cada um. Então, não chegou nem a um dólar cada triozinho desse. Então, depois eu testo e conto pra vocês. Eu gravo o vídeo. O vídeo que eu fiz da... Daquele removedorzinho pretinho. Eu chorei muito no vídeo quando eu arranquei. Aí não consegui postar pra vocês. Daí eu fiquei de gravar outro. Acabei não gravando. E não gravei mais. Aí chegou mais... Aquele pozinho pra fazer a unha. Sabe, gente? Tá super na moda. Que você passa o esmalte preto e passa o pozinho. Ainda não testei. Vem duas esponjinhas. Olha, eu comprei o prata. Não testei ainda. Se eu testar, também gravo o vídeo e mostro pra vocês se funciona. Ah, vamos lá. O removedor de cravos, eu falei, o preço foi 75 cents. E o pó pras unhas foi 1 dólar e 47 cents também. Aí aqui eu tenho mais algumas coisinhas. Ai, isso aqui é muito lindo. Deixa eu terminar. Vou saber pra vocês. Eu tenho divertido. Eu tenho bonito. Aí eu comprei... Da China esses adesivos, tá? Esses emojis, tá? Vem cinto... Marcado com acho que 192, se eu não engano. Deixa eu tirar aqui. Vem essa cartela. Esses emojis, gente. Tá uma varulheira aqui fora. Veio essa cartela. Tá? Esses desenhinhos. Veio essa cartela. Tá? E essa daqui que eu já usei uma florzinha pra colar no computador. Usa florzinha mesmo aqui de emoji normal. Então, veio essas quatro cartelas. Deixa eu ver por quanto adesivo. 1 dólar e 9 cents, tá? Então, umas quatro cartelinhas por 1 dólar. Vou dizer 1 dólar. Ok? Agora vamos ver mais o que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui. Isso é bem interessante. Vou contar a minha experiência. Vou mostrar uma coisa aqui que eu me confundi na hora de comprar. Era pra eu comprar uma outra coisa. Eu comprei isso. Talvez eu não use. Talvez eu coloque no sorteio. Eu não sei. São piercings pro nariz. Eu fui comprar e eu confundi com brinquinhos, ó. Então, veio essa caixinha cheia de piercings pro nariz. Depois que eu fui perceber que era pra colar aquela argolinha de nariz. Eu acho que é aquele piercingsinho falso, gente. Eu acho que ele não é de verdade. Não sei. Agora preciso descobrir se ele é falso, se ele é de verdade. Que eu não sei. Uma coisa que eu coloquei no sorteio é porque eu confundi mesmo. Eu ia comprar outra coisa. Eu ia comprar uns brinquinhos. Parecido com esse. Comprei o piercing. Mas o piercing foi 1 dólar e 37. Tá? Então, veio uma caixinha cheia com 18, se eu não me engano. 18 piercings. Que eu não tenho mais o que fazer. Esse eu comprei ciente do que é. Vou tentar ver se uso. São piercings para o dente. Sabe aqueles piercingsinho que o dentista cola? Não sei se vai colar. Não sei se usa uma vez. Já cai. Não faço ideia. Esse eu comprei pra testar também. Foi 1 dólar e 49. Ainda não abri. Vou abrir aqui com vocês pra ver. Vou abrir nessa caixinha. Nessa caixinha. Não ia abrir não, gente. Mas depois a gente vê, né? Eu vou ver se colar, se ficar legalzinho. Eu mostro pra vocês. Vem 10. 10 unidadezinhas. Eu não sei se ele, tipo, você usou. Ele cai e joga fora. Ou se a colinha dele dura bastante tempo. Não sei. Mas foi 1 dólar e 50. Tá? Agora tem aqui uma coisa pra mim. É, os 3 últimos itens eu acho que são os mais legais. Vou comprar esses adesivos medicinais chineses. Ou japoneses. Sei lá. Eu acho que é da China mesmo. Que são pra emagrecer. Tá? Eu já usei. Posso falar da minha experiência com os Slim Pats. Acho que é assim que eu pronuncia. São adesivos parecidos com esses aqui, ó. Esse aqui, ele é diferente do Slim Pats. Slim Pats é só um adesivo que cola abaixo do umbigo. Pra mim, deu resultado. Meu organismo deu resultado. Aí, como acabou, eu tinha ganho. Os Slim Pats num sorteio aqui na internet. E agora eu achei esses aqui na internet. Eles estavam... Deixa eu ver adesivo pra emagrecer. Adesivo adesivo. 1 dólar e 29. Cada caixinha dessa aqui vem com 10. Tá? Eu tô usando. Eu acho que já deu uma ajudinha, sim. É que eu não vou estragar um aqui, porque eu tô com um colado, gente. Tá colado. Só que eu tô de vestido não. Vai dar pra mostrar. Mas ele é assim. Vem num saquinho. Tem tipo um adesivão. É que eu não sei se vocês estão conseguindo ver que ele é mais marronzinho. No meio tem miminha. E aqui diz que tem ervas medicinais pra emagrecer. Eu acho que assim, ele pode ser que não emagreça algumas pessoas. Comigo tá dando resultado. Tô usando faz 4 dias. Mas ele me faz, como eu vou dizer isso de modo bonitinho, faz ir ao banheiro fazer pipi mais vezes. Deu pra entender. Pelo menos parece que ele é um diurético. Sabe? Eu tenho ido mais ao banheiro e tenho tomado mais água. Então, tem ajudado um pouquinho. Com os Slim Pets da outra vez eu perdi uns 4 quilos. 3, 4 quilos. Então, no meu organismo funciona. Minha mãe tentou usar. Ela tem pressão alta. Então, começou a acelerar o coração. Não deu certo com ela. Então, eu uso. Eu não sinto nada. Mas é sempre bom você usar o primeiro. Testar. Viu como o seu organismo reage. Porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, comigo funciona. Como a minha mãe já não deu certo, ela não pode usar. Então, eu posso usar. Ela não. Então, vai de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que eu já vi na internet que não emagreceram nada. Tem pessoas que já emagreceram muito com eles. Então, vai de organismo pra organismo. E tava 1 dólar... 1 dólar e 30, né? 1 dólar e 29. Então, valeu muito a pena. Eu tô usando. Agora, eu vou mostrar uma coisa que eu fiquei apaixonada, gente. Sabe? Tô doida pra usar. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de praia. Que não... Não gosto muito de piscina. Mas eu tô doida pra usar isso que eu comprei. Gente, eu acho que é uma coisa mais linda que eu comprei nos últimos tempos. Aqueles biquínis. Cintura alta. Olha o tamanho disso, gente. Cobre o meu rumbigo. É muito bom. Parece um short. Não é pequenininho atrás, ó. É grande. É enorme. E a parte de cima. Que é tomara que caia. Com bojo. Olha, gente. Aquele bojo ainda de espuminha. Que é o bojo bolha, né? Que aumenta os seios. Ele é meio manchadinho, tá, gente? Não é sujo, não. Não cozei. Acabou de chegar da China. Eu paguei nesse biquíni, gente. 3 dólares e 22 centos. E a coisa mais linda é que eu não tirei foto com ele. Mas ele é muito lindo. Muito, 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 muito lindo. Tá? A parte de cima. Fica muito legal. Tô doida pra fazer umas fotos com ele. Apesar que aqui em casa tem piscina. Se der, eu consigo fazer aqui em casa mesmo. Não preciso ir pra lugar nenhum. Mas, depende, eu vou na praia. Vou num lugar pra fazer umas fotos lindas. Com esse biquíni que eu tô apaixonada. E o último item. É um item que eu nunca usei. Comprei agora pela primeira vez. Algumas pessoas perguntaram da minha cintura em um outro vídeo. O que eu fazia pra ter a cintura daquele jeito? Nunca fiz nada. Mas, dessa vez, eu resolvi comprar uma cinta. Sabe aquelas cintas estilo espartilho? Eu tenho um espartilho que chegou da China. Espartilho é diferente de cinta. Tá? E agora eu comprei a cinta pra usar. Só que, gente, isso é apertado. Sabia que o cinturado era tão apertado assim. Olha. Tá? Fecha direitinho. Consigo fechar aqui no primeiro. É bem apertadinha. Deixa tudo num lugar. Pra quem não tem cintura. Eu acho que é meio complicado pra usar. Eu já tenho bastante cintura aqui. Cintura bem marcada. Então, ele já fica mais certinho. Só que ainda tô um pouquinho gordinha. Ele é o M. Samo M. E ele foi 3 dólares e 69 centos. Essa cinta. Eu acho que valeu bem a pena. Quando você vai usar aqueles vestidinhos que marca bem a sua barriguinha. Eu tenho esse problema de barriguinha, gente. Barriguinha. Aquela marcadinha no vestido. Ficou horrível. Então, eu comprei essa cinta pra esconder a barriguinha. Tá? Ela não é uma cinta tão acinturada. Ó. Ela não tem aquela cintura aqui do local do espartilho. O espartilho já faz aquela marcação do cinturo. A cinta não. Tá? E a diferença principal que eu noto entre o que é cinta e o que é espartilho. A cinta é fechada atrás. O espartilho tem aquele cordão mais sexy. Assim, pra você dar aquela puxada atrás. E a cinta não, tá? Então, a diferença entre o espartilho e a cinta basicamente é essa. Lógico que tem outras. Material, tudo. Mas, pra vocês terem mais uma noção. O que é cinto e o que é espartilho. É aquela fitinha que tem atrás. Tem umas passadinhas bonitinhas. Porque lá é espartilho. O que não tem, geralmente, é cinta. Tem uns espartilhos também que não tem aquela fitinha. Mas, aí, já é um outro tipo. Ok? Então, é isso. Essas foram minhas comprinhas. Eu acho que esse brinco eu já tinha mostrado no outro vídeo. Eu não lembro. Porque eu perdi um vídeo de comprinhas já gravada. Dele toda a câmera. Mas, é isso aí. Se eu não falei, esse brinco aqui foi R$ 1,99 também, tá, pessoal? Tá no outro vídeo. Tá aí, na internet. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado das coisinhas. Diga aí o que vocês gostaram. Se eu lembrar, eu deixo o site aqui embaixo pra vocês que eu comprei essas coisinhas da China. E é isso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.